tem gente que luta para tirar o pior de você, tem gente que é o próprio diabo que usa para zedar seu dia, para ficar de cara feia para você, para poder mexer com você, desestabilizar você, não dê atenção, porque você dá o que você tem, José falou, pega meu pai, porque eu vou dar o de melhor para a família de vocês, cada um dá o que? O que tem, pode fazer o mal que for, Deus vai transformar em vitória e você sempre vai dar o que você tem, não deixe as pessoas tirarem a sua força, a sua alegria, o que você tem de bom, não permita, José disse, vou dar o de melhor para vocês, vocês vão ter o de melhor dessa terra, o de melhor, e José venceu naquela terra, em ambiente difícil, ele venceu, e ele pediu uma coisa, quando eu morrer, tira os meus ossos desse lugar, que nem os meus ossos eu quero aqui, José fez a diferença, José é um exemplo para nós, um exemplo, porque só Deus sabe o que ele passou.